A bola volta, volta no toque de bola, dentro desse ritmo da Corinthians, bola para Romero, ele prendeu na direita, cruzou, levantou na boca do gol, vai sair mais um toque! Pedro Raul, gol! Gol do Corinthians! Pedro Raul para o timão, e de novo numa assistência perfeita do Romero, ele cruzou na segunda trave, o Pedro Raul subiu mais que o Zagos, mas subiu muito, 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 camisa 20 no timão, e cabeceou no gol, trapé do goleiro, Tony Silva, Pedro Raul para fazer o quarto gol do Corinthians no jogo! Gol, Corinthians 4, Nacional 0, gol, emoção maior do futebol, e essa é a emoção, essa é a emoção, Pedro Raul, e o Romero não pode ficar fora desse time, o Romero não pode ficar fora desse time, Corinthians, Corinthians 4, 0 pro Nacional, alô, alô!